As 11 horas da manhã vai acontecer um piquenique aqui na Paulista pela democracia. Tragam as crianças, tragam os amores e não esqueçam do pão como é tabela. Fica querida, fica querida, fica querida, fica querida. É com muita honra e muita satisfação que eu anuncio que sistematicamente não vai ter golpe. Fica querida, fica querida, fica querida. Pessoal, juventude, povo brasileiro, mortadela, queria falar que se a TV escuto que estava me filmando, estava me filmando, quiser que eu saia, vai esperar 2018. Mas eu vou sair, porque vai entrar o melhor presidente que o Brasil já teve. Lula, pulou no coração. Pelo abençoar, roubou meu coração. Porque, apesar de pouco, a juventude está na rua contra o golpe, contra o retrocesso, contra os machistas, eu, hoje, me visto de mulher, com muita honra, de ter Dilma como minha presidenta. E quero dizer para os fascistas se segurarem, porque amanhã vai ser maior!